Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar aqui mais um cooler a ar desta feita da Arctic. A Arctic mandou-me o cooler a ar deles, é o Arctic A35 ARGB. É um cooler a ar barato, custa por volta dos 40€, já conseguem arranjá-lo por volta dos 40€. Tem ARGB e este, o A35, é para AMD. E tem depois um modelo exatamente igual, mas o i35 que é para Intel. Ou seja, vocês compram este modelo, este cooler, especificamente para cada plataforma. Não é um cooler com montagem para as duas plataformas, não. Cada cooler, o i35 Intel A35 AMD. O que eu estou a usar é da AMD, neste momento só tenho computadores com processadores AMD. E este processador, ou este cooler, funciona com o socket AM4 e socket AM5. Neste caso, estou a usá-lo no meu 5900X, onde eu tinha o meu cooler em água de Cooler Master. Aquele super básico, antigo, aquele vídeo que eu fiz a mudar as vintoinhas da Arctic para esse cooler em água. Eu tirei-o fora, a caixa ficou mais harmoniosa, ficou mais espaçosa. Porque já não tenho o cooler na frente da caixa, porque ela não suportava na parte de cima. Se não viram este vídeo, dei uma olhada lá no vídeo. Vou tentar linkar aqui, vou ver se não me esqueço, provavelmente vou me esquecer. Mas a caixa agora ficou muito mais harmoniosa. E o cooler tem um desempenho muito bom para o preço. Eu hoje vou-vos mostrar como é que o cooler desempenha no 5900X. Mas primeiro, vamos montá-lo ao sítio e vamos ver como é que corre, para depois mostrar como é que ele desempenha. Este vídeo é patrocinado por VIP CDKDeals. Este é um site dedicado a oferecer os melhores preços em jogos e software. Neste momento, vocês podem ter uma key do Windows 10 Pro ao OEM, por um preço muito baixo. Procurem pelo preço mais baixo e coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer key. Podem fazer o pagamento seguro através de PayPal e, mal feito em pagamento, deverão receber o código na vossa conta, assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta apenas procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows, e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo, e colocar o link em baixo para o botão de desconto em baixo. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo para o botão de desconto em baixo. Portanto, agora que viram a montar o cooler, não tem nada de saber, é super fácil. Ele já traz uma bisnaga de massa térmica MX-5, e aqueles paninhos que eu usei para limpar o CPU, foi a Arctic que me enviou, e isso não vem com o cooler. Já agora, spoiler alert, se usarem esse tipo de paninhos para limpar o CPU da Arctic, aquilo deixa um cheiro muito, muito intenso. E o vosso quarto vai ficar a cheirar a isso durante o dia todo, muito provavelmente. Já agora ficou a bisse. Portanto, agora vamos entrar aqui no Cinebanks primeiro, para ver como é que é as temperaturas, para depois entrarmos em 3 jogos. É os 3 jogos que eu normalmente testo para ver as temperaturas, porquê? Porque são jogos que, um é um jogo normalíssimo, que é o Forza, não puxa muito pelo CPU, e depois outros 2, que são jogos intensos no CPU, que normalmente puxam acima dos 50% de utilização do CPU. Estou a falar do Cyberpunk e do Battlefield. Portanto, vamos agora entrar aqui no Cinebanks. Como vocês podem ver aqui, tem o Hardware Monitor aqui ligado, e aqui temos a temperatura, está neste momento nos 40 graus. Vamos correr aqui o Cinebanks, Multicore, e vamos ver que temperatura é que vai atingir. Portanto, ele, pelas vezes que eu testei, ele atingiu, não chegou aos 70 graus, mas andou lá perto dos 70 graus, o que não é mal, por um cooler air, e estamos a falar de um 5900X, que é um CPU com 105 watts, se não me engano, acho que é igual a 7700X, nesse aspecto, e estamos a falar de 12 cores, 24 frets, portanto, ter essas temperaturas não é nada mal, para um cooler air, num 5900X. Estamos agora nos 68 graus, 108.9, 69.3, 69.3 foi o máximo que ele atingiu, e é consistente, porque já há um bocado atingiu esse valor, 69.3, e temos aqui um score de 21.923 no Multicore do Cinebanks 23. Vamos agora, entrar no Forza, para eu vos mostrar como é que é a temperatura, a jogar um jogo simples, não puxa muito pelo CPU, para depois vermos os outros jogos que são um bocadinho mais puxados. E, como vocês podem ver, andamos ali nos 54, 53, 52, ou seja, nos baixos 50, e está a desempenhar muito bem o CPU, estão a ver, ali o CPU atinge 4.8, 4.7, às vezes vai os 4.9, como foi agora, como é andar para a estrada, e a nível de desempenho, opa, está impecável, a nível de temperatura, 53 graus, não é nada especial, a nível de barulho, nada, zero, anunciou, nada, estes coolers hoje em dia, são muito, muito silenciosos, neste momento, na minha caixa, tenho, uma, duas, três, quatro, cinco, seis ventoinhas, mais as três da gráfica, e o PC está super, super, super silencioso, portanto, a nível de temperatura, está espetacular, a nível de barulho, espetacular está, portanto, a nível de, de cooler, por 40 euros, ele custa 39,90, se não me engano, neste cooler, e é muito melhor, do que qualquer, cooler stock, que venha com o, com os CPUs, e tem um bom desempenho, a verdade é essa, já agora, para quem viu o vídeo, que eu troquei as, pads, da, da minha gráfica, da 6600 XT, que é a gráfica, que eu estou a usar, neste momento, e vocês podem ver, as temperaturas, ela está com overclock, neste momento, e vocês podem ver, as temperaturas ali, está nos 51, e nos 62, no hotspot, portanto, super, super tranquilo, agora vamos tentar ver, num jogo, mais puxado, como é que é o desempenho, Battlefield 2042, estamos aqui, a jogar, tudo em high, e aqui, é um jogo, vocês estão a ver, que estão ali, nos 59, 50%, 56, 70%, às vezes vai até os 70%, eu já vi este jogo, no meu 7700 X, a atingir 80% de CPU, que é uma cena estúpida, eles fizeram um update, que faz com que o CPU, os melhores CPUs, sejam mais bem utilizados, então, portanto, este é um jogo, e mesmo assim, estamos nos 66 graus, nada demais, e é um jogo, que é bastante utilizado, pelo CPU, puxa bastante pelo CPU, e vocês podem ver, que, 66 graus, não é nada especial, nada mesmo, para este CPU, até porque, a temperatura máxima, deste CPU, são 95 graus, estamos muito longe, nos 25 graus, e este é um jogo, ainda para mais, que puxa mais, do que o normal, portanto, estamos com, excelentes temperaturas, com um colarear, de 39,90, o que é espetacular, era fixe, este Rocket, é-se para lixar, o gajo, assim de uma vez, mas não dá, nunca dá, e o Cyberpunk, é mais ou menos, igual, a nível de temperaturas, neste, do que este jogo, porque, é mais ou menos, o mesmo, a mesma utilização de CPU, e que conseguimos, e vamos ter, provavelmente, as mesmas temperaturas, mas vamos entrar no Cyberpunk, e vamos testar, a ver como é que são as temperaturas, mas podem ver aqui, no Battlefield, que é dos jogos que eu conheço, primeiro, é dos melhores jogos, que vocês podem ter, para testar overclock, testar temperaturas, testar tudo, porque ele, tanto puxa pela gráfica, como puxa pelo CPU, bastante, e neste caso, a nível de temperaturas, CPU, top, a nível de temperaturas gráficas, espetacular, portanto, e se tiverem algum problema, no overclock, é o primeiro jogo, a deitarmos logo abaixo, ou reiniciar o PC, ou reiniciar o jogo, ou algo do género, portanto, é um bom benchmark, o Battlefield, e eu gosto de usar muito, este jogo, para testar, a estabilidade, de um PC, estamos aqui, no Cyberpunk, por acaso, neste CPU, o Cyberpunk, até nem puxa muito, estamos nos 30 e tal por cento, mas, se calhar, lá está, é daqueles jogos, que puxa mais, se for um CPU mais potente, mas, estamos nos 59 graus, a jogar aqui, acho que estamos a jogar, não sei se em Ultra, ou se em High, eu acho que em Ultra, 80 FPS, 87, com 6600 XT, e 80p, mas, a nível de temperatura de CPU, opa, mais uma vez, nada a dizer, se, se souberem de mais, algum jogo, que seja assim, potente, a nível de CPU, que puxa para caraças, para, que queiram ver, o outro está, nos próximos coolers, digam nos comentários, que assim, eu testo também, esse jogo, se tiver, se estiver gastado em este, se calhar, não o vou gastar, mas, digam nos comentários, o que é que, um jogo, que vocês gostassem de ver, as temperaturas, mas este aqui, opa, 59 graus, zero barulho, boas temperaturas, 39,90 por um cooler, é muito bom preço, ainda para mais um cooler em ar, que é bonito, esteticamente, tem RGB's, há RGB's, por acaso, eu liguei o RGB, há a bordo, ou seja, eu consigo controlar, com o software da MSI, que tem a bordo da MSI, ou com algum software, de RGB's, que detecta a vossa bordo, vocês conseguem controlar, as cores do, do ARGB, portanto, se estiverem com as ventoinhas da caixa, e tudo, tudo sincronizado, ainda melhor fica, mas vocês conseguem ver, que a nível de temperatura, primeiro, está a dar super fluido, ponto número 1, ponto número 2, temperaturas, super, super tranquilas, e estamos ali, entre os 30% de utilização, 60 graus, 59, andai, acho que não há muito a dizer, a nível de temperaturas, se estiverem a pensar, em trocar por um cooler, em condições, mesmo se seja Intel, e basta comprar o i35, que é um cooler, que é o cooler exatamente igual, mas para Intel, por exemplo, num 13.500, num 13.400, fica sempre melhor, tem sempre melhores temperaturas, do que o cooler de stock, que vem com o da Intel. Este foi o Arctic Freezer A35 ARGB, versão AMD, também tem como eu vos disse, a versão Intel, que custa 39,90, pelo que eu estive a ver, pelo menos na PC, que eu estava a esse preço, arranja um super barato, é um bom cooler, não ocupa muito espaço, é bonito, é da Arctic, a Arctic tem sempre bom material, e vou deixar ficar aqui, não vou colocar o colarear, agora que estava aqui, vou deixar ficar na minha máquina, eu neste momento, tenho todas as minhas PCs, a colarear, portanto, e gosto bastante como eles desempenham, com os coolers AR, vou ver no verão, como é que eles vão portar, mas em princípio, não terei problema, portanto, digam o que é que vocês acharam, do cooler da Arctic, o A35 ARGB. Muito obrigado à Arctic, por ter enviado mais uma vez, o cooler, já me tinha enviado as vintuinhas, mandaram-me agora este cooler, para eu testar, muito obrigado, só assim é que é possível, eu vos mostrar isto, porque senão, é muito complicado, eu ter que gastar dinheiro assim, à toa, em coolers, já viram os coolers, que eu tenho mostrado aqui no canal, se eu tivesse que gastar dinheiro todo, estava lixado, por isso, se puderem apoiar o canal, fazendo like no vídeo, subscrever o canal, isso ajuda o canal a crescer, e ajuda as marcas, quererem enviar mais material, para a gente poder testar aqui no canal, e eu poder vos mostrar, como é que o material funciona, e se calhar, também esclarecermos, ou tirar algumas dúvidas, daquilo que vocês, tenham em relação ao material, por exemplo, se tivessem com dúvidas, como é que desempenhava este cooler, se calhar agora alguns, já ficaram esclarecidos, e dizem assim, olha, realmente pelo preço, se calhar até vale a pena este cooler, se não, um dos outros coolers, que eu mostrei aqui, portanto, se puderem apoiar o canal, é o ideal, é o, eu agradeço imenso, ajuda bastante, e para vocês, é super, é gratuito, não gastam dinheiro, não fazem nada, portanto, é só fazer like, e subscrever, se quiserem me ter comigo, também a Twitch, tem lá em baixo, na descrição, o meu link, da minha Twitch, a Tascadodark, se quiserem vir lá, conversar, ver uns jogos, tenho um jogado Tarkov, e estou a curtir aquilo, por acaso, por isso, se quiserem, ver, eu vou tentar aprender o jogo, que é um jogo muito difícil, os links estão na descrição, pessoal, muito obrigado, beijos na Trabicho, e vemos no próximo vídeo, fui!